Olá, eu sou a Alessandra Guiar e dando continuidade à nossa disciplina Tópicos em Cultura de Células de Manoelíferos no módulo Princípios Básicos de Cultivo Celular, vamos conversar sobre a Biologia Básica das Células em Cultura. Vamos conversar um pouquinho sobre Procariotas e Eucariotas, Organismos Unicelulares e Multicelulares, Especialização Celular e Células em Vivo versus Cultura de Células. Nessa representação esquemática de uma célula Procariota, nós vemos que é uma célula que tem uma organização intracelular, não muito complexa, não há presença de organelas e nós sabemos que é um tipo de organismo que vive de uma forma independente. Falta aliar a célula do eucarioto, que a gente já observa a estrutura intracelular e complexidade com as organelas, com a fundamentalização de funções e dessa maneira a gente já observa como o organismo eucarioto, como a célula eucariota, passa a ter requerimentos e características distintas do Procarioto. Apesar de existirem organismos eucariotos de vida livre, como representado aqui a levedura, e organismos eucariotos que na escala evolutiva começam a se organizar e especializar as suas funções, como a gente observa aqui no Box. Quando nós começamos a avaliar a complexidade, aqui temos um tecido complexo com o tecido intestinal, onde a gente observa que as células interagem entre si, elas têm contato com o meio externo e também com o meio interno do órgão, demonstra essa complexidade tridimensional e também de função celular, um outro tipo de tecido representado aqui, o osso cartilado, a gente vê que as células da função cartilaginosa cartilaginosa estão indebidas numa matriz, estão relativamente distantes umas das outras, enquanto na matriz óscala, na interface, já se observa, na sobreposição e na matriz óscala estão indebidas numa matriz diferente da matriz cartilaginosa, indicando mais uma vez o arcabouço tridimensional e a infinidade de sinais que essas células estão liberando, recebendo do seu meio externo. Então, ao avaliar, nesse cenário muito bonito, o sistema neuronal, o sistema que mostra as células da retina, a gente observa a organização, a complexidade de diferentes tipos celulares. Mais uma vez, indicando toda essa complexidade do organismo celular. Aqui uma representação, a partir do momento que a célula é retirada do seu tecido de origem, então aqui uma representação da cultura do isolamento celular, na estabelecimento de uma cultura primária, a célula é tirada do seu ambiente tridimensional do organismo e colocada num frasco de cultura, na presença do meio de cultura artificial, onde é necessário que sejam fornecidas todas as condições para que essa célula se mantenha. Então, cabe ao operador fornecer tudo o que é necessário para a manutenção celular. E normalmente as células em cultura, em uma representação de fibroblastas, elas se apresentam numa forma como de é, um tipo celular mônico, interagem entre si, interagem com substrato. Mas quando a gente compara um envido com um invito, algumas coisas são bastante diferentes, né? Então, no seu organismo em vivo, a célula tem todas as informações tridimensionais, enquanto os sistemas em serviço normalmente, as células são mantidas em sistemas bidimensionais, as interações com diferentes círculos celulares presentes no tecido normalmente são perdidas, como se tem milhares homogêneas, da mesma forma que não há sinalização neuroimundo endócrina em vidro. Então, com essa aula interdutória de biologia básica, né? Eu coloco algumas questões para vocês, entre elas as principais diferenças entre o vidro e o vidro, algumas poucas, né? Sugestão também de vocês pesquisarem outros exemplos e novos sistemas que buscam aproximar cada vez mais os sistemas em vidro do modelo do organismo em vidro. Eu trago uma afirmação e eu gostaria que vocês comentassem a opinião. Os sistemas em vidro representam plenamente seus organismos de origem e os resultados obtidos devem representar 100% do que acontece em vidro. Eu gostaria que vocês comentassem. Essa é a bibliografia básica, utilizada pela elaboração dessa aula. Foi elaborada por mim, com a pro-técnica do Manuel, da Nátria e do Wagner. Continuaremos estudando princípios básicos do cultivo celular em nosso próximo vídeo. Até lá! Sous-titrage ST' 501